Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Nesse vídeo eu vou te dar 7 motivos para assistir a série Rivedeio. Série original do canal CW nos Estados Unidos e aqui no Brasil vai ser exibida pela Warner Channel a partir do dia 13 de fevereiro, às 21h40. Rivedeio é a adaptação televisiva dos quadrinhos A Turma do Arte. Ela é protagonizada pelo ator Kijay Aipa, que interpreta o Art Adros. Não vou dar muita sinopse agora, porque conforme eu vou te dando os motivos, eu vou falando da sinopse de uma forma bem sutil. O primeiro motivo para você assistir Rivedeio é porque ela é uma série teen sombria. É isso mesmo, a série se passa na cidade de Rivedeio, que é uma cidade bem pacata, mas essa pacifidade acaba quando o jovem Jason Blossom, que é interpretado pelo Trevor Sitnes, some. E conforme o sumiço dele, ninguém mais encontra, ele vai para um lago junto com a sua irmã, que é a Cherry Blossom, né? E ela consegue, ela volta, mas ele desaparece. A partir daí começa toda a história. Então a série é bem sombria, a fotografia dela é escura, sabe? Ela tenta ser uma coisa meio dark, né? Tem gente depressiva, tem histórias muito, assim, cabulosas. E conforme eu vou falando dos outros motivos, vocês vão entender por isso. Mas ela é uma série teen sombria. Para quem curte série teen, é um prato cheio. Tenha certeza disso, porque é uma série diferente, né? Dessa coisa do sombrio, do sombrio meio que realista, né? Mas, assim, trazendo para as séries é uma coisa bem diferente. Eu gostei muito disso e por isso ele é o primeiro motivo. É uma série teen sombria. O segundo motivo, eu já disse, né? Ela é a adaptação televisiva dos quadrinhos à Turma do Arte. A Turma do Arte é um quadrinho que faz muito sucesso até hoje nos Estados Unidos, né? Hoje a distribuidora, né? Hoje a empresa que publica os quadrinhos do Arte se chama Arte Comics para mostrar a influência desses quadrinhos juntos à publicadora dele. Já teve desenho na década de 70, passava aqui no Brasil. Eu lembro muito de Relance. Mas dentro do mundo Arte não tem só o Arte, né? Tem também Josi e as Gatinhas, elas estão na série, né? Já teve filme, já teve desenho, já teve muita coisa sobre a Josi e as Gatinhas. Elas estão na série. Dentro do universo Arte tem também a Sabrina Aprendiz de Feiticeira, que foi uma série de muito sucesso da década de 90 do canal ABC. Eu assisti os dois primeiros episódios e não deram muita, né? Não deu pinta nenhuma que vai aparecer a Sabrina, porque eu não sei como é essa coisa de direitos. Mas eu quero direitos autorais, né? Mas eu quero muito ver a Sabrina dentro desse universo da série Riverdale. O terceiro motivo para assistir Riverdale é os personagens. Como disse, essa adaptação dos quadrinhos e tem muitos personagens interessantes. Além do Arte, né? Que é o protagonista interpretado pelo Kid J. Apa. Ele é um jovem de cabelo ruivo que desperta um sentimento entre as meninas. Ele tem um segredo, aquela coisa toda. Tem um mistério. Ele apareceu muito forte no verão, se tornou um jogador de futebol americano. Mas os outros personagens são maravilhosos. E tem dois que eu tenho que destacar logo de cara aqui. Um é a Betty Cooper, que é interpretada pela Lily Reinhardt, né? A Betty Cooper é apaixonada pelo Arte. Quem conhece os quadrinhos, quem conheceu o desenho, lembra disso, né? Ela é uma jovem que é toda delicada, ela é muito inteligente, tem alguns problemas na família dela. E ela tem essa paixão pelo Arte. Outro personagem que eu tenho que destacar é o personagem da Verônica, que é interpretada pela Camila Mendes. E é um personagem maravilhoso. De todos os personagens, foi o que eu mais gostei. A Verônica é uma jovem rica de Nova York, só que o pai dela se meteu em alguns problemas. Tá passando por um processo e ela volta junto com ela. A sua mãe que é nascida em Riverdale volta e leva a filha pra morar com ela. Ela era meio que tipo uma abelha rainha no seu antigo colégio, tipo meninas malvadas, né? E ela tenta se regenerar em Riverdale e ela cria uma amizade com a Betty. E muitas vezes ainda não acreditam que essa amizade pode prosperar. Mas quem acompanha os quadrinhos sabe que a parceria Betty e Verônica é uma parceria maravilhosa. E eu já assisti esses dois episódios e eu gostei muito dessa parceria entre elas. Outro personagem que eu quero falar, destacar, é o personagem da Sherry Bronson. Que é irmã do jovem Bronson, né? Que desapareceu, né? Que é interpretada pela Madeline Patticks. Ela, em Riverdale, ela é a abelha rainha, então ela faz as maldades dela. Mas é aquele personagem que é criado pra gente detestar dentro das séries de Jean, né? Mas assim, é um personagem muito interessante. Tem alguns momentos que você acaba gostando dela, acaba criando um sentimento por ela. Outro personagem que eu gostei e achei muito interessante, ele tem um destaque maior no segundo episódio. No piloto ele não aparece muito, que é o personagem do Duke Head Jones, que é interpretado pelo Colin Sproles. É um personagem que no segundo episódio, eu já liguei o alerta e falei, eu quero saber mais sobre esse personagem. E eu gostei muito do que vi. Quero destacar também a Josie, né? Que é a líder da banda da Josie e as Gatinhas, que é interpretada pela Atlee Muhai. É um personagem muito legal. E o personagem do Kev Kelly, que é interpretado pelo Cozy Coach. Então assim, a série tem muitos personagens interessantes e eu gostei muito, mas muito disso. O quarto motivo pra você assistir Riverdale é muitos casais para shippar. Já que eu falei, né, que tem vários personagens interessantes, cara, a série tem todo o tipo de casal pra gente shippar. É um casal pra todo gosto. E a gente que gosta de série teen, quem acompanha o canal, sabe que eu tenho essa queda. Eu gosto, já falei várias vezes que Freud explica isso. Shippar é muito bom, né? E quando tem uns shipps interessantes, shipps que não podem ser shippados, faz a série ficar ainda mais legal. E Riverdale tem muito disso, sabe? É casal pra todos os gostos. Você shippa com alguém, shippa com... No outro episódio, no segundo, você já faz outro shipp. Então assim, você quer formar as casais e Riverdale traz isso, sabe? E nos comentários, depois... A série já tá fazendo um sucesso lá nos Estados Unidos, a galera tá gostando. A crítica adorou a série. Mas aqui no Brasil, né, como ela estreia dia 13, ainda não tem muito borburinho. Mas depois que ela estreia na Warner, eu tenho certeza que vai criar os borburinhos de shippadas. Todos os tipos de shippada, todos os tipos de casais. E eu tenho certeza que você vai gostar muito de criar e de fazer casais. E imaginar casais em Riverdale. O quinto motivo pra você assistir Riverdale é os mistérios. Eu volto lá pro início, né? Com o sumiço do Jovem Blonson. Inclusive o trailer da Warner mostra muito sobre isso. Só que não é só esse mistério. Muitos personagens têm os seus mistérios. Por exemplo, o Arte tem o mistério dele do verão. Eu não posso falar aqui, senão acaba sendo um grande spoiler do primeiro episódio. Tem o mistério da família da Beth Cooper. Tem muitas coisas obscuras ali entre o que aconteceu com a família dela. Com a própria família Blonson, né? Que é do jovem que sumiu. Aquela coisa, a irmã dele. Pode ter algumas coisas. E também muitos mistérios por trás da Verônica. Pra quem acompanha os quadrinhos, o pai da Verônica tem algumas coisas nos quadrinhos a ver com a arte. E lá atrás, a mãe dela, que é a Hermione, teve um lance com o pai do Arte. Então assim, tem muitas coisas interessantes. Tem muitos mistérios. E a série entrega isso. E como eu disse, eu assisti os dois episódios. E os dois episódios conseguem fazer ganchos muito interessantes pro outro, usando o mistério. Isso é muito legal. E eles fazem o gancho, por exemplo, do primeiro pro segundo que eu assisti. O gancho é jogado no primeiro e no segundo já é meio que resolvido, meio que solucionado. E já prepara o próximo gancho. Sim, os mistérios são jogados nas nossas caras. E eu gostei muito dessa ousadia dos mistérios da série. Tem muitos mistérios. Foi ousado. Mostrando que a CW, que é o canal original da série, vem tomando um caminho muito interessante. E aí eu já cito o sexto motivo pra você assistir Rivedeio. Porque Rivedeio é do canal CW, que tem séries maravilhosas pro público team. É um canal especializado pro público team. Mas de um tempo pra cá ele vem com essa ousadia. Por exemplo, o canal mesmo, o canal de The One Hundred, que eu já comecei até a fazer os vídeos com spoilers pra falar dos episódios da quarta temporada. Depois de The One Hundred, o canal foi pra uma ousadia muito interessante. e vem se consolidando não só com o público team, mas também com a crítica. É o mesmo canal de Tevão Paridares, de Te Originals, é o mesmo canal de Supergirl, Flash, The Select of Tomorrow, de Crazy Ex-Girlfriend e de tantas séries hoje que vem fazendo sucesso. Assim, é um canal que sabe falar com o público team e hoje é um canal ousado. Ele não fica preso, como é de só no chip, só não. Ele vai pros mistérios, ele toca em assuntos interessantes, ele aborda assuntos interessantes. Assim, é um canal de baitas séries que eu gosto muito. Quem acompanha o canal sabe o quanto eu gosto de série team. E se você gosta de série team, querendo ou não querendo, o CW é referência e essa ousadia está fazendo o canal ser ainda melhor. E o sétimo e último motivo pra você assistir Rivedeio é porque a série faz várias referências e ela também é nostálgica conforme nós vamos assistir nos episódios. Por exemplo, o piloto nos lembra muito Verônica Mars, nos lembra Gossip Girl e faz várias referências no mundo nerd, no mundo de séries. Eles fazem muitas referências e eu gostei muito disso porque a série se torna nostálgica em alguns momentos. Você acaba de assistir a série, por exemplo, e você quer assistir Verônica Mars que logo depois que eu assisti o piloto. Quem curte Gossip Girl é a mesma coisa. Tipo, eu tenho certeza que conforme acabou o episódio, você quer ver Gossip Girl. Me traz uma nostalgia de On The Hill, sabe? A série se passa no High School, tem líderes de torcida. Então, assim, ela é muito nostálgica, ela faz muitas referências e eu gostei demais sobre isso. E é por isso que está entre os sete motivos pra você assistir Rivedeio. E você? Já assistiu Rivedeio? Assistiu depois desse vídeo? Não assistiu ainda? Assista que vale a pena. Gostou ou não gostou? Comenta aqui no vídeo, curta o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Siga minhas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, eu fico muito feliz. Um grande abraço, um beijo no coração. Fui!